Do sol a terceira cria, baila noite, baila dia, e nem faz caso de trilhos. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra, meninos, lá vai a terra. Tirada de sua creche, de maus-tratos envelhece, sem ter usado espartilhos. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra, meninos, lá vai a terra. É nave, navio e trem, mas tão leve se mantém, que brinca com os andarilhos. Requebra, quebra a cintura, faz na serra dobradura, pro sol pintar os milhos. E além do mel e do azeite, completo café com leite, com pão que faz de polvilhos. Tendo a laranja da cutis, sem pelo ainda no pubis, serve a reis e maltrapilhos. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra, meninos, lá vai a terra, meninos, lá vai a terra. Lá vai a terra, meninos, 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 lá vai a terra Obrigado.